A porta é estreita. Estão pendurando chocalho, guirlanda de natal. Vem um, pega o ponteiro. Vem outro, pega a martéria. Assim ainda não tá bom, não. Não, aqui ainda não cabe, eu não. Já tem que abrir mais um. Não, aqui tá bom, ainda não tem que abrir mais um. Tão me larguecendo tudo, mas a porta é estreita. Nossa, eu estou mudando tudo. Falta a porta pra Deus, porque são homens amantes de si mesmos. Essa porta de Deus é estreita. A Bíblia diz que nem os loucos errarão o caminho. Tão fazendo tudo. É homem, casal com homem, mulher com mulher, mãe com filho. Tá uma bagunça. Mas vão ter que dar conta pra Deus. Porque o caminho, ele é apertado. O que era pecado não é mais. Antigamente, quando a gente olhava pra uma mulher, a gente sabia que ela era mulher de Deus. Hoje você se perde. Aí diz assim, não, minha irmã, não se pare, minha aparência. Isso é a conversa de quem já tá na porta lá. Isso é a conversa pra quem perdeu, se não o caminho. Perdeu, meu irmão. A gente sempre quer arrumar um motivo, uma história, uma conversa. Pra dizer que a Bíblia tem que entrar na minha forma de viver. É mais fácil eu dizer que a cerveja vale do que eu dizer, irmão, a Bíblia condena ela. Os homens estão armando, é eles. Somos nós, irmão. Nós tiramos muitas vezes as nossas riquezas espirituais e damos-se pra Satanás. Tiramos de nós, irmão. Rebar-se. O que tu conquista um tempão na presença de Deus, tu entrega-se pra Satanás. A tua intimidade, a tua comunhão, se lembra o preço que tu pagou pra tu chegar onde tu tá. E o primeiro lá para suriando, tu entrega-se pra quebra, 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 taca isso, taca aquilo, vai quebando tudo. Levantaram e disseram, ó. Deus falou, mas desce. Desce. Não é suia. Desce. Porque aquele povo tá lá embaixo, agora não é um dos teuses e não sorriu. Levantamos teuses pra nós, Deus. Tales Roberto é Deus de muitos aí, ó. Cassiane. Bruna Carla. São deuses levantados por homem. Irmã, tá falando maluquice. Deixa a continuação de servo que é do lado e não é você. É o juizinho. Irmã! Foi pra ela lá. Vamos pra todo mundo, porque ele não vai pra lá. Saia fora. É, cara. Irmã! 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 Mas desce, desce, porque aquele povo está se corrompendo Amigo da minha alma Quando o profeta levanta e manda sair o adulteiro, da maconha, do roubo Isso aí não é Deus, porque Deus não vai massagiar o ego de ninguém A Bíblia não vai massagiar ninguém A palavra vai passar pregada Eu prefiro morrer tentando entrar no céu Estão tentando avar caminho É melhor vir por aqui É melhor cortar a cruz Esse negócio está pesado É melhor tu sair É melhor ir para a igreja do pastor Luiz Que aqui o negócio não vai Se sair da tua igreja fora do tempo de Deus Aqui tu vai pagar é preço Se sair de lá para cá Se sair daqui sem Deus mandar Tu vai pagar é preço, mulher Eu estou dizendo a porta estreita Eu te quero assim Eu quero você assim Eu sou humano A gente vai para a internet A gente começa a ver que um está assado O outro está assado O outro está assado Vai dizer assim Se pode Também pode Se pode Também pode Estão perdendo a compostura espiritual Trocando a intimidade, a essência, a presença Perdendo o caráter de Cristo Perdendo o caráter de Cristo E não pôr caminhos que não não deve Porque ele falou a porta estreita Apertar é o caminho Carrega a tua cruz e nega Está pensando que renunciar é mole O telefone toca O homem é gostoso Nerece E o marido em casa é um cavalo Porque o teu casamento chegou à ruína Porque você mesmo está destruindo ele Vem aqui e escuta tudo Mas quando o telefone toca Fala oi amor Não dá para a gente se ver mais tarde Aí Deus está lá dizendo A porta estreita Aqui dentro tu diz que vai renunciar Mas lá fora tu sai do barrigo O homem é bom, irmão É bom de cama É bom de papo Mas não é teu O caminho está largo Tu vai para o inferno Para Vem aqui, pega a cama Rodando o estete Chega em casa Vale a marcha Chega debaixo da gaveta Lá embaixo do guarda-roupa Pega o cigarro E vai fumar na laje Pensa que meu irmão te vê Ele vê Me fuma Me fuma E tem coisa, irmão Que é falta de vergonha na cara Eu não consigo parar Eu não consigo parar Toma vergonha Não para porque eu não quero Olha Não toma uma posição porque eu não quero Fica aqui a semana toda, irmão Dá uma sexta-feira Tua sua dizia Olha Eu tenho os tesouros Eu quero te mostrar o santo dos santos Eu quero te fazer ver o sobrematurão Os mistérios Eu quero te mostrar hoje voando bola de fogo Eu quero te mostrar essa cultura sendo fechada Chega o final de semana Se produz toda a combagira Entra Eu acho que a combagira nem entra mais O que é isso? Ela já está de lado Tem gente que não precisa limpar o diametro Entra nele Entra no diametro Aí chega aqui na segunda-feira Com a cara mais lá Para por mim, irmão Quem morre? Quem que vai botar uma paula? Você está carregando a sua cruz? Eu estou carregando a minha Você está carregando a tua? Carrega! Boca do lobo! Pago do preço! Carrega é vergonha Eu sou crente Vamos para a igreja agora? Olha a porta É assim mesmo A vida diz que naquele grande dia Aquele que vem de avanho Aquele aqui vai dizer A parta da gente conheço Carrega! 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 Não vai pro sol, tu vê que tá carregando, não. Quando o diabo vai na tua caixa te afrontar, não enfia a mão na cara não, vai pro joelho, fecha a porta do teu quarto, tu parte pro tempo, faz um monte de palavrão. Tá roubando o cartão da tua avó, ladrão. Rouba o dinheiro que perdeu, rouba o dinheiro da mãe, mexe no dinheiro do pai, ladrão. Chega aqui, recebi um ovo, não recebeu nada. Isso é carregar a cruz. Eu não tenho um real, mas eu não quero nada que é de ninguém, eu não quero ninguém. Eu posso estar comendo ovo na minha casa, se Deus não bater na minha porta, me levantando um quilo de carne pra mim comer, eu tomo ovo e dando glória. E se não tiver glória, não tiver ovo, mistura com farinha e come. Porque a palavra diz que não é de comida, mas é da palavra, não é de alimento, é de alimento espiritual. Glória a Deus! Aleluia, Jesus! Glória a Deus! Sabe como é que tu vem embora pra cá, pra essa igreja? Sabe por que tu tá vindo? Tô com a cabeça lá fora, eu te dei, ó, foi uma rasteira. Lá fora falaram na tua casa, se tu não viesse, se tu não saísse, a tua cabeça já tava devolando há muito tempo. Aí, sabe o que é que isso tá Fazendo? Porque Deus tá chamando Deus tá usando aquela velhinha, lá na tua casa. Meu filho e rapaz, letra wz, Filho, Shout out, tá maluca. Aí, Deus tá dizendo assim, serva, continuo orando, vou apertar. Aí o amigo que roda junto O amigo já marmora a puta, meu filho Se tu for, é cana Eu ainda vou lá te visitar É cana bonita A 34 ainda vai levar um pau nos PM Vai entender que é Deus Entendeu? Deita com um, deita com outro Deita com outro, deita com outro É foda Ô, para Ô, para Entendeu, irmão? Quem tá entendendo? Pediu Deus, namorado, perdão, namorado Agora ficamos na mão estranha É bom aquilo que o namorado Vai que vai, irmão E o negócio fica, o negócio vem O negócio sai Depois eu vim pra cá Recebi um novo, recebeu Aqui ninguém gana Adeus, irmão, pode ficar lá Coração Chora e tu Falei aqui no sábado Fala que vai sair da igreja Se tatua e vem pra cargar Uma vergonha Especote Chamando a atenção Aqui é a casa de oração Isso aqui é a casa de beiros Fala na macumba Ele tá lá na macumba Do robo interesse Que vai dover esse diabo E te dar um pau lá É aqui que é fazer graça Aqui Ou tu é ovelha Ou tu é bote Ou tu se montei na posição Como uma mulher decente de beiros Ou tu vive como uma melecã Glória a Deus Isso é forte É verdadeiro É essa a palavra Que os pregadores não querem mais pregar Porque isso não dá dinheiro Isso não dá igual Isso não coloca a gêmea Mas isso povoa o céu Isso leva tua alma pra outra Isso te garante Mas uma outra Isso te mata E te leva no carro Você se moveu Uma vez mais de onda Deus foi lá Você orou E ele te empatrou Se a tua mão tá coçando Porque tu gastou um minutinho E tu tá querendo correr com a jota A palavra de Deus pra mim Tu vai se trubicar dessa vez Poxa, ele vai pegar pra teremos não Ele vai levar teu dinheiro Vai levar teus móveis Outro para Porque meu irmão vai mais enviar socorro Não se envolva com a jota O que eu faço irmão? Paga de pingado Porque se você se envolver Você vai se trubicar sozinha Quem tá entendendo? Vou lá Qual o nome dele? Qual o nome? É Mineiro Vou lá no Mineiro Mineiro Dá duzento aí Mineiro Pra quê? Final de semana? Tem que ir, né? Agora é o DEC DEC, Capagostes, inferno todo A gente tem que ir lá pregar, irmãs Deixa eu contar pra vocês Quem tem que pedir pra dar um salto Deixa a gente dar um salto A gente quer dar só uma oportunidade Que é de demônio que vai cair lá dentro Quer dar por cento de ferré Lá pro Mineiro Quer dar lá pro Mineiro Aí voltar 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 Quatro Tem gente que sabe Prenda, né? Duzentos e sessenta Olha o idiota Dei Mineiro Sai de lá Aí, idiota Idiota Aí tu dá um centavo na oferta Notícia, vamos me errar O espirinho é monto Chega lá no Mineiro Olha o Mineiro Daí ele é brilho Idiota Idiota Final de semana Toma uma boa Se perfuma toda Não fica com ninguém Que dá pena Com cento real Uma boa da idiota Do que o rio eu vou pagar No começo do mês Que é o dano Começo que eu tô nervoso Chegava de tudo Por demônio Cada moleca peste Porque tá nervoso Que tem que pagar a conta Com o jala-giota É o inferno Pagou os duzentos Ah, tranquilo Eu vou pagar, irmã E eu paguei ele lá Só que eu quero duzentos Satanás Que é você sentir falta Mineiro Dá um pisete Não, porém Otário É o júri É o júri É o júri Dá o sesenta É o otário Ele ainda continua Com sete e quatro Diabo tá só de Venece Cantar Aleluia Diabo tá só de Redondo Glória E a porta Continua sendo E a porta Continua sendo Cheita Glória Ô, tu para Ô, tu para Deus falou comigo Que ele vai fazer Uma reciclagem Mas é necessário Até eu tô sendo Fulmilada Nesse fulmino Que se dane A gente guia Pra glória Até que aqui Arme espreme O importante Que a gente vai ver O trono de bola O importante Que quando a gente Bater naquela Porta de ouro Que aquilo Daquela porta Se abrir Ele vai estar lá Vinde Vinde Bendito Do meu Pato Grácia Sabe como O maior desejo Quando eu oro No meu Na minha intimidade Eu falo pra Deus Jesus Eu quero ver A tua face Espírito Santo Eu quero ver A tua face Quando eu tô orando Na minha intimidade Eu falo Jesus Eu preciso ver A tua face Eu quero Naquele grande dia Ele me chamar Senta aqui Eu tô te esperando Há tanto tempo Parece Nunca mais vai ter dor Nunca mais eu vou chorar De saudade Nunca mais eu vou sentir A frissão Mais a agonia Lá se canta Lá se canta Lá se canta Você tá entendendo isso? Mas a porta é Cira Todo mundo agora Pode tudo Irmã Eu vejo cantinho Até pra bairro gosco Bairro cocada Até cocada Pegar negócio Tá os crentes lá Os jovens Se perdendo Manda vir Manda vir orar Uma madrugada Manda 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 Um ponto de pregação Não vou ler nada Búquira Adeus tal A porta ainda é Estrela Irmãs de oração Mulheres de manto Mulheres de consagrado Que Deus chamou Para o estrela Tá passando Não, irmãs Não tem nada a ver Tá tudo Muito bom Mãs E nada Vem chegar Mãs Tá tudo legal Mãs 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 Ele vai falar Mãs Oi, ó Mãs Com a verdade É de ouro É de ouro Perder do inferno Esse moçado Toma posse De quem tu é Teu lugar é um espreito Teu lugar é na porta Fechada Não vai pra lá E nem pra cá Não Fica na posição Porque não adianta Ter homem Noni reconhecido No boli No cartário No facebook O negócio é Noni reconhecido É no céu O negócio é É com o homem Esquimando no livro Na vida Oh, meu Deus Aleluia Negócio é parar Na frente O gente De uma cúpula E o diabo Falar Que tu não é Eu falei Que você Quem tá entendendo Se mantenha Na tua boca Sabe Chora A teu preço Honra O que Deus Colocou na tua mão Faia Tu, porém Faia É o fim Porta de pé Bote Fica dentro Fica dentro Apresentar, né? Tá o nosso irmão Pastor Renato Que vai estar pregando A palavra hoje Tá o nosso irmão Presbítero Carmo dos pais Que a irmã Esposa Ó A nossa Levita Cantora Mas é mulher de Deus Irmã Grau Sérgio De Paulo Eu sei que aqui Tem Mulher coluna De flor Tá aqui Nosso irmão Tá nesse Tô brincando Amém Quer ter mais visitantes Ali nessa noite Fica de pé Amém